Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça decide que prazo para devolução de quantia paga por produto com defeitos sucessivos é de 30 dias contados sem suspensão. E você vai acompanhar nossa entrevista com a advogada Ildecera Morim, que vai falar sobre as relações de consumo entre companhias aéreas e passageiros. E ainda, ministros do STJ entendem que exposição imprópria de imagem de pessoa com deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao pagamento de indenização por danos morais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Concessionária e montadora são condenadas a devolver valor integral pago na compra de veículo. Por unanimidade, o colegiado reconheceu o direito de rescisão do contrato em 30 dias corridos, contados do momento em que foi apresentado o primeiro defeito. No caso analisado, uma consumidora relatou que comprou um carro em 2009 e que ele apresentou o defeito por quatro vezes no mesmo ano. Segundo ela, após ir para o conserto pela quarta vez, o veículo foi disponibilizado para retirada em uma data que ultrapassaria o prazo de 30 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor para que os fornecedores corrijam os vícios dos produtos e o consumidor possa escolher uma das alternativas previstas na lei para reparação do dano. O Tribunal de Justiça do Ceará manteve a sentença de primeiro grau que condenou as empresas à devolução integral do valor pago pelo carro. Na defesa, a concessionária e a montadora alegaram que os reparos foram feitos dentro do prazo legal e que por esse motivo a restituição total do valor seria indevida. As empresas recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício do produto deve ser contado desde a primeira manifestação do defeito até o efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão. A relatora destacou ainda que não se pode admitir que o consumidor suporte o ônus de ter adquirido o produto defeituoso, tendo que ficar sem o bem várias vezes para conserto. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora, mantendo a condenação da concessionária e da montadora à devolução integral do valor pago pelo veículo. Quinta turma do STJ mantém prisão de condenados em segunda instância por crime contra o sistema financeiro. Ordem de cumprimento da pena havia sido suspensa pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Desde fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal admite o início da execução da pena após condenação em segunda instância. A partir de então, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo entendimento. Esta advogada explica que a decisão do Supremo tem sido aplicada pelos demais tribunais. Com essa decisão do Supremo, você criou, você confirmou esse posicionamento já aqui da Justiça, aqui embaixo. Então, o que estava acontecendo lá em cima já vem confirmando uma tendência do que vem se operando já aqui embaixo. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região impediu o início da execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra o sistema financeiro nacional. O Tribunal de Segunda Instância entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema não possui efeito vinculante e que, nesse caso, o acórdão condenatório deixou claro que o mandado de prisão só poderia mesmo ser expedido após o trânsito em julgado. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, afirmou que essa determinação não se sobrepõe à jurisprudência das Cortes Superiores que admite a execução da pena após condenação em segunda instância. A quinta turma restabeleceu a decisão da Vara Criminal de São Paulo e determinou a execução da pena de seis anos de prisão em regime semiaberto. Leroy Merlin não terá que pagar direito autoral ao ECAD. De acordo com a decisão dos ministros do STJ, a rádio imprensa já foi reconhecida como a responsável pela transmissão de música ambiente das lojas. A lei dos direitos autorais determina que todo estabelecimento comercial que usa música ambiente é obrigado a pagar direitos autorais. A lei atual, que já vai para, completou agora, esse ano, 20 anos da sua sanção e vigência, estabelece que você precisa de autorização prévia expressa do titular dos direitos autorais quando você vai fazer sonorização ambiental de uma loja, enfim, de qualquer espaço. O ECAD entrou na justiça contra Leroy Merlin para receber mais de 144 mil reais de direitos autorais pelo uso de música ambiente nas lojas. Na defesa, a Leroy Merlin alegou que o serviço é prestado por uma empresa especializada, a Rádio Imprensa SA, que produz todo o conteúdo retransmitido nas lojas da rede e não precisaria pagar pela autorização, uma vez que a empresa já paga pelos direitos autorais ao ECAD. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a obrigação da Leroy Merlin de pagar direitos autorais e o caso foi para o STJ, onde a ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, lembrou outra ação ajuizada pela Rádio Imprensa na década de 80, onde ficou reconhecida a atividade desenvolvida como radiofusão e a extensão do uso pelos estabelecimentos de seus clientes. A decisão que Transita tem julgado nesse processo, ela afirma que, bom, não se pode cobrar dos clientes da Rádio Imprensa a retribuição autoral pela distribuição de obras, daquele sinal radiofônico nos seus estabelecimentos, sinal radiofônico que era da Rádio Imprensa. O ECAD sustentou que a Leroy Merlin não participou da relação processual ajuizada na década de 80 e, por isso, não poderia se beneficiar dos efeitos da decisão já transitada em julgado. Mas, para a relator, o benefício da dispensa do pagamento integra legítimos efeitos da sentença definida. De acordo com a ministra, a decisão anterior impede que o ECAD rediscuta em juízo a exigência de remuneração autoral decorrente do uso do serviço prestado pela Rádio Imprensa. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e, na volta, você acompanha a nossa reportagem especial sobre cancelamento de passagem aérea. Eu volto em instantes. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma reportagem especial sobre passagens aéreas. Atrasos e cancelamentos de voos são os principais motivos de reclamação contra as companhias aéreas. E podem ser um transtorno para quem é pego de surpresa. Desde julho de 2010, as empresas são obrigadas a manter os passageiros informados sobre atrasos e cancelamentos, mas é comum um passageiro chegar ao aeroporto e descobrir que não vai viajar no voo planejado. Existem também casos em que o consumidor tem o bilhete de volta desmarcado. Foi o que aconteceu com a Amanda. Ao tentar voltar das férias já no aeroporto, ela ficou sabendo que não tinha mais a passagem. Você vai ver também qual tem sido o entendimento dos ministros do STJ sobre esse assunto. E aqui no estúdio, para tirar as dúvidas dos internautas, nós recebemos a advogada Ildecer Amorim. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Antes de começarmos nosso bate-papo, eu convido a senhora e você que está nos assistindo a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. As passagens de ida e volta já estavam compradas quando Amanda decidiu antecipar em cinco dias o embarque. Trocar a data ficaria mais caro do que um novo bilhete de ida. Então ela assumiu o prejuízo e comprou mais um bilhete de embarque para o Rio de Janeiro, na expectativa de que o voo de volta da primeira compra seria mantido. Após as férias, Amanda foi ao aeroporto do Rio sozinha, com toda a bagagem, para retornar à Brasília. Na hora do check-in, descobriu que não tinha mais a passagem de volta. Eu fui no guichê da empresa. A atendente me disse que não tinha nenhuma passagem no meu nome. Que tinha uma passagem, mas que estava cancelada, porque eu não tinha ido com a empresa. E não tinha como eu voltar. Minha passagem de volta estava cancelada. E aí, no momento, eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. Porque eu estava voltando de férias, sozinha, sem ninguém. Minha família já tinha voltado. E eu sozinha, sem saber o que fazer. Se eu comprar, volta passar. Se eu voltava de ônibus. O que eu poderia fazer? A empresa não me deu nenhuma opção. E me deixou lá. Nunca tinha passado por isso na vida. Foi praticamente a mesma história de dois passageiros de São Paulo, que vieram à Brasília, com os bilhetes também comprados antecipadamente. A diferença é que eles não trocaram a data, e sim o local do embarque. Em vez de sair de Campinas, preferiram embarcar por Guarulhos. Na hora de retornar para casa, não conseguiram fazer o check-in. As passagens de volta haviam sido canceladas pela companhia aérea, porque os passageiros não usaram os bilhetes de ida saindo de Campinas. Os passageiros ingressaram com a ação de reparação de danos morais e materiais no Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido foi negado na primeira e na segunda instância. Mas, ao julgar o recurso especial, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou Esse advogado explica que o direito do passageiro está previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Toda cláusula que coloca o consumidor em excessiva desvantagem em relação à empresa. No caso, a empresa se deu o direito, entre aspas, de cancelar o bilhete de volta sob o argumento de que não poderia ir. Como ele não foi, não poderia voltar. Só que existe um desequilíbrio à medida em que o consumidor não tem esse poder de cancelar unilateralmente o seu bilhete de ida sem qualquer penalidade. Então, à medida em que não existe uma paridade de direitos, essa cláusula é considerada abusiva. Ao relatar o recurso especial no STJ, o ministro Marco Aurélio Belize apontou a prática de venda casada. A companhia aérea condicionou a passagem de volta ao voo de ida. A venda casada é proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A terceira turma do STJ condenou a empresa aérea a restituir os valores pagos com as passagens de retorno adicionais e fixou a indenização de R$ 5 mil por danos morais em favor de cada passageiro. O STJ já havia adotado conclusão no mesmo sentido em 2017, quando a quarta turma condenou uma companhia aérea a indenizar uma passageira em R$ 25 mil. Ela também perdeu o bilhete de volta por não comparecer na ida. Agora, com essa decisão unânime da terceira turma, o STJ pacifica o entendimento sobre a questão, criando um precedente a ser obedecido pelas empresas aéreas. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aborda a mesma questão na Resolução 400, em vigor desde março de 2017. O artigo 19 estabelece que o bilhete de volta deve ser preservado se o passageiro não usar o de ida, mas só se avisar a companhia aérea até o momento do voo. Pela resolução da ANAC, se o passageiro não avisa, a empresa pode cancelar o bilhete de volta. Ainda assim, o passageiro pode contestar o cancelamento unilateral, porque, conforme as decisões do STJ, continua configurada a prática de venda casada. O Juizado Especial do Aeroporto de Brasília lida frequentemente com essa questão, como explica este servidor responsável pela conciliação entre passageiros e companhias aéreas. Há casos que nós já conseguimos, numa conciliação, mesmo o passageiro não avisando, chamando a companhia para tentar fazer a tratativa de resolver a questão e colocar ele num próximo voo. É com pouca frequência essa solução, porque as companhias ainda se resguardam, pelo artigo 19, parágrafo único da Resolução 400. Então, as companhias embasadas nisso, elas meio que resistem a colocar o passageiro num voo que atenda eles em relação à volta. Bruno Cardoso explica também como o passageiro pode buscar o exercício deste direito ainda no aeroporto, se perder a passagem de volta. A gente pergunta se ele quer demandar. Iniciada a demanda, a gente reduz a termo os fatos, já inicia o processo com o protocolo. Como o nosso processo é eletrônico, a juíza já toma conhecimento instantaneamente e já é designada uma audiência de conciliação, agora processual. Então, para comentar o assunto aqui com a gente no estúdio, a advogada Ildecera Morim. Doutora, se ele preferir não ingressar com essa ação ainda no aeroporto, ali no Juizado Especial, preferir ir para casa, descansar e acabar deixando para entrar mais adiante, até quanto tempo depois ele pode ingressar com essa ação? O consumidor tem 90 dias para entrar com a ação. Agora, o ideal é que ele faça já mesmo no aeroporto, porque quanto mais rápido ele pedir essa restituição, mais rápido ela vai ocorrer. Mas, assim, se houver uma emergência, de repente o consumidor está com uma emergência e não tem condições de fazer essa demanda no aeroporto, ele tem 90 dias para, então, ingressar com essa ação em qualquer Juizado Especial, onde ele esteja. A gente tem algumas perguntas enviadas pela internet, vão aparecer aqui na tela. A primeira enviada pelo Facebook, Diva Souza de Jesus pergunta, Os direitos são os mesmos. O fato da passagem estar em promoção ou ter sido adquirida através de milhas não faz com que o consumidor tenha um direito diferente. É claro que a companhia vai devolver em milhas, da forma como foi adquirido. Sempre que o consumidor tiver um cancelamento, tiver um atraso, a devolução, o reembolso, será da mesma forma como foi pago. Se pelo cartão de crédito, através do cartão, se por milhas, por milhas, e se à vista em dinheiro, então, em dinheiro. Próxima pergunta enviada pela internet. Érica Rodrigues, de São Paulo, pergunta pelo WhatsApp. Se o passageiro é quem desiste do voo, a empresa pode cobrar taxas para realizar a remarcação ou o reembolso? Na verdade, a empresa não pode cobrar taxas. As taxas de embarque, as taxas aeroportuárias, têm que serem devolvidas ao consumidor. O que a empresa pode é cobrar uma multa. Até 2017, antes da resolução 400 da ANAC, essas multas eram, inclusive, maiores do que o próprio valor da passagem. Uma prática considerada absolutamente abusiva das companhias. O judiciário, então, entende e tem entendido, principalmente o STJ, de que essa multa não pode ultrapassar 10% do valor da passagem. Então, o consumidor pode desistir, ele pode cancelar, mas sabendo que vai ter as taxas de volta, mas pagará uma multa por essa desistência ou por esse cancelamento. A gente tem mais perguntas. Robson Souza, pelo WhatsApp, ele é de Brasília. Com quanto tempo de antecedência a companhia aérea pode cancelar o voo? E o passageiro tem o direito de escolher qualquer outro voo? A companhia aérea, ela tem 72 horas de antecedência. Se ela cancela, após as 72 horas, ela vai ter problemas. O consumidor, ele vai ter direito a ter toda a assistência material que a companhia é obrigada a dar nesses casos de atraso, nos casos de cancelamento. Então, ela pode, com 72 horas, informar o consumidor do atraso. O atraso que não pode ser superiu a 30 minutos para voos domésticos e uma hora para os voos internacionais. Se o consumidor não recebeu essa informação e chega ao aeroporto para embarcar, a companhia aérea, ela tem que providenciar imediatamente o embarque desse consumidor. Seja por através de outra companhia, eles podem fazer através de outra companhia, ou o consumidor escolher uma outra forma. Ou tendo reembolso integral, ele pode também querer o reembolso integral. E ele pode também marcar uma nova data ou um outro voo. Ele é o consumidor que escolhe. Se a falha é da companhia aérea, o consumidor é que vai escolher o que ele quer. Última pergunta enviada pela internet. Suzana Fernandes, de Natal, Rio Grande do Norte. Se eu perder a conexão por causa de atraso da companhia aérea, eu tenho direito a reacomodação em outro voo, ao reembolso integral ou à execução do serviço por outra modalidade de transporte? Além disso, a empresa deverá me oferecer alguma assistência? Isso é mais ou menos isso que a senhora falou. Exatamente, com certeza. Porque aí configura também o atraso. Então, em havendo o atraso, em havendo o cancelamento, a companhia tem que dar toda a assistência ao consumidor, inclusive de acomodações em caso de atraso superior a quatro horas. Com uma hora, o consumidor já tem que ter a comunicação, já tem que ter a internet, o telefone à disposição dele. Com duas horas, já há direito à alimentação, com quatro horas já à acomodação. Se for no local onde o consumidor reside, então ele vai ter direito ao traslado, de casa ao aeroporto, aeroporto-casa. Não há necessidade, nem obrigação da companhia oferecer a acomodação. Mas não sendo, a companhia também é obrigada a oferecer a acomodação. Doutora Ildeci Amorim, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O programa vai para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver. Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que exposição de imagem de rapaz com deficiência fere princípio de convenção internacional e representa um desrespeito à dignidade do ser humano. Eu volto em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Mulher é condenada ao pagamento de indenização por danos morais por criar comunidade na internet mostrando comportamento impróprio de rapaz com deficiência. De acordo com os ministros do STJ, atitudes como essa não podem passar impunes pelo Judiciário. Há 16 anos nascia uma das redes sociais mais populares do mundo. O Orkut era um espaço onde amigos e familiares interagiam. Assim como as redes sociais da atualidade, cada usuário possuía um perfil com informações básicas e outras bem curiosas como religião, humor, se fuma ou não e cor dos olhos e cabelos. Além do nome de livros, músicas, programas de TV e filmes preferidos. Será que nas ruas as pessoas ainda lembram ou usavam essa rede social? Você chegou a usar o Orkut? Cheguei a usar o Orkut, sim. Quando eu tinha uns 12 anos eu usava bastante. O que você mais gostava nele? Eu gostava bastante dos jogos que tinham no Orkut. Era muito legal, me divertia pra caramba. Os internautas também podiam criar comunidades sobre diversos assuntos. As mais comuns se chamavam Eu amo chocolate, Eu odeio segunda-feira, Eu abro a geladeira pra pensar, E eu queria sorvete, mas era feijão. E você também gostava das comunidades? Você tinha? Ah, eu gostava. Era um diferencial também, as comunidades. Se eu morrer minha mãe me mata, eu nunca mais mato a aula, alguma coisa dessas assim. Era bem legal. Por causa de uma comunidade no Orkut, uma mulher de Minas Gerais foi condenada a pagar 3 mil reais de danos morais à família de um rapaz com deficiência mental. Ela havia criado uma página com foto do incapaz destinada a compartilhar experiências relacionadas às atitudes dele. O irmão afirmou que o rapaz tinha atraso no desenvolvimento e por isso se comportava de maneira imprópria nas ruas, o que era de conhecimento dos moradores da cidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aceitou o pedido de reparação, entendendo que a autora apenas agiu de forma imatura e que o ato causava simples aborrecimento e incômodo. No entanto, o relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que atitudes como essa, ainda que atribuídas à imaturidade da causadora do dano, não podem passar impunes pelo crivo do poder judiciário, devendo-se, ao contrário, fomentar na comunidade o respeito pelas individualidades e a responsabilidade por condutas que atentem contra a dignidade das pessoas. Este advogado explica que o marco civil da internet protege quem é ofendido nas redes e orienta o que a pessoa deve fazer caso se sinta ofendida. A primeira providência que ele deve tomar é denunciar, tem os mecanismos em toda a rede social, você consegue fazer uma denúncia, então você fazendo essa primeira denúncia, o Facebook, o Instagram, a rede social que seja, ele vai avaliar se realmente está havendo ali uma conduta que pode ser lesiva e aí ele exclui aquele perfil ou aquela página do ar. Se ela não souber quem é o criador daquela página ou daquele perfil, ela tem que entrar com a ação para obrigar a rede social a fornecer os dados, cadastrar de IP, etc., para ela poder saber quem é o ofensor e mover a ação de reparação de danos contra aquele ofensor. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, abriu o 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade e o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade que aconteceram esta semana no auditório do STJ. Durante três dias, foram apresentadas propostas de como incluir a fraternidade no sistema judiciário e também foi debatida a importância do ensino do direito nas escolas. Um momento de reflexão e demonstração concreta da fraternidade no sistema judiciário. Nesse contexto, o STJ promoveu o Congresso Nacional de Direito e Fraternidade em parceria com a primeira edição do Congresso e EDF para discutir o direito e a fraternidade. A fraternidade não é uma caridade. A fraternidade é algo muito mais significativo, que diz um estado de pensamento, um estado de espírito. E é através da fraternidade que este país vai se conciliar, que este país vai seguir a trilha da sua grandeza. Durante três dias, estudiosos, professores, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados e outros atores jurídicos apresentaram experiências e propostas concretas de como aplicar a fraternidade no direito. Se fosse preciso designar uma palavra para resumir o espírito da Constituição de 1988, que acabou de completar 30 anos, fundadora do Estado Democrático do Direito Brasileiro, que temos hoje, eu diria exatamente, Reinaldo, que essa palavra é a fraternidade. Vista como um princípio constitucional, a fraternidade orienta a busca por soluções extrajudiciais em diversos segmentos. No Congresso, painéis e palestras discutiram a aplicação da fraternidade nas disciplinas do direito e no sistema de justiça. O resgate da cultura do diálogo por meio da conciliação e da mediação também foi defendido no evento. Essa realidade, ela já se faz presente no âmbito cível, através de um grande movimento nacional que o Judiciário Supremo e o Conselho Nacional de Justiça adotou com a ministra Ellen Grace Norfleet nos idos de 2005, 2006, que é um movimento da mediação e da conciliação consagrado pelo novo Código de Processo Civil como norma fundamental do procedimento cível ou criminal. Na palestra de encerramento, o ministro do STF, Edson Fachin, falou sobre a fraternidade como direito comum da humanidade. A Constituição como base de um direito fraterno que confirme e torne possível projetar a fraternidade para a realização dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos. O presidente do STF, ministro João Otávio de Noronha, recebeu essa semana o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para um almoço na presidência da corte. O encontro durou quase duas horas. O presidente eleito disse que o Brasil tem potencial para sair da crise e que a responsabilidade para que isso aconteça é de todos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o jogador Dudu do Palmeiras a pagar R$ 25 mil em danos morais por agredir um árbitro na final do Campeonato Paulista em 2015. No STJ, o relator do Recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que o excesso de violência em competição esportiva pode gerar obrigação de reparação. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Suzete Magalhães, deu provimento ao Recurso Especial para que a ação civil pública movida contra o vereador da cidade de Campo Grande, João Batista da Rocha, por improbidade administrativa, retorne ao juízo de primeiro grau. A ministra ressaltou que somente após regular a instrução processual é que será possível concluir sobre a existência ou não de eventual prática de ato de improbidade. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado! E eu te vejo na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!